Muitas pessoas precisam de um notebook simples para realizar as tarefas do dia a dia, mas com tantas opções, dúvidas acabam surgindo. O Samsung Flash F30 é uma opção barata que tem como foco o público jovem, que precisa de um aparelho para estudar e acessar a internet rapidamente. Será que ainda vale a pena adquirir este notebook? É o que vamos te contar nos próximos minutos. E para pagar o menor valor, acesse a nossa loja. Entrega rápido e frete reduzido. Deixamos, também, links de outras lojas na descrição para você comparar. Pontos Negativos O design do F30 chama a atenção logo de cara, por ser diferente dos demais. Com carcaça em plástico texturizado do lado de fora e estrutura que imita tecido na parte de dentro, a construção é bastante sólida e traz conforto para o utilizador. O dispositivo é muito leve, pesando apenas 1.4 kg, o que é excelente para quem precisa de portabilidade. Portanto, o flash pode ser facilmente colocado em bolsas e mochilas. O teclado possui um visual retrô, com teclas em formato arredondado. Em uma primeira experiência, você pode até estranhar, mas com o tempo, perceberá que é muito confortável escrever por aqui. A profundidade das teclas é boa, o que contribui ainda mais para uma digitação rápida. E mesmo sendo um aparelho considerado de entrada, há um sensor de digitais na direita, que se mostrou rápido e seguro. O touchpad também tem boa resposta e dá suporte a gestos. A tela de 13.3 polegadas é do tipo LED e possui resolução de 1920x1080 pixels, sendo Full HD. O display apresenta imagens nítidas e com uma boa quantidade de cores, o que é surpreendente para um aparelho barato como esse. Há também a função anti-reflexo, que permite uma visualização melhor em locais abertos. O dispositivo possui uma boa quantidade de conexões, tendo uma USB 2.0, uma USB 3.0, uma USB tipo C, entrada HDMI, leitor de cartões de memória e entrada P2 para fone. Chegamos agora no hardware. Debaixo da carcaça, o Samsung Flash opera com processador Intel Celeron N4000, com 4GB de RAM e com placa de vídeo UHD Graphics 600. Esse conjunto dá conta apenas do básico e é ideal para quem precisa ver vídeo-aulas, editar documentos de texto, fazer videoconferências, consumir conteúdos e afins. Mas roda-jogo? É possível rodar o LoL em configuração padrão, rodando a 30 fps. Outros jogos que também rodaram foram Roblox, The Sims 4 e CSGO. Mas alguns travamentos podem ocorrer em algum desses títulos, então se você precisa exclusivamente para jogar, não é indicado. No Flash, não há HD. Ao invés disso, temos uma memória EMMC, ou Flash, já conhecida por quem possui algum Chromebook. Para um usuário comum, não há o que reclamar, pois esse componente é mais rápido que o HD convencional, mas o tamanho reduzido de 64GB pode não ser ideal para quem guarda muitos arquivos localmente. A boa notícia é que dá para expandir até 256GB. Também não há saída de ar, o que faz com que o F30 seja muito silencioso. Mas e a bateria? Por ter uma configuração simples, a bateria teve um bom resultado. Com o nível do brilho em 50% e modo melhor bateria ativado, foi possível ficar nove horas longe da tomada. Com o modo alto desempenho e brilho no máximo, a duração média da bateria foi de 4 horas e meia. Por ser bem fino, a entrada RJ45 para internet cabeada não está disponível, o que pode desagradar alguns usuários. Ao realizar tarefas que demandam mais do hardware, o aparelho esquentou mais que o normal, o que impossibilitou o uso no colo nessas ocasiões. Como dito anteriormente, a memória de 64GB pode não ser suficiente para algumas pessoas. Se você armazena muitos arquivos, o upgrade será necessário. O Windows 10 é um sistema pesado e para que rode de forma fluida, é ideal diminuir animações e restringir aplicações que rodam em segundo plano. A nossa conclusão é que o F30 consegue cumprir o que promete e atende bem aqueles que precisam usar aplicativos de estudo ou de entretenimento. É ideal para estudantes ou profissionais que trabalham com textos e planilhas simples e se você achar por um bom preço, vale a pena. Sabe aonde pagar o menor valor? Em nossa loja. Acesse pelo link na descrição. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!